Você provavelmente já viu esse desenho na frente do motor de um avião. O que é isso? Essa é a curiosidade rápida da aviação de hoje. Eu estou aqui na frente de um motor a reação para explicar para vocês o que é essa vírgula aqui no spinner de um fã de um motor a reação. Algumas pessoas falam que isso aqui é para espantar passarinho, que ele gira e gera alucinações no passarinho. Outras pessoas falam que é simplesmente um desenho para o motor ficar bonito. Mas a verdade é que na aviação nada é feito para ser bonito. Tudo é feito para ser funcional. Aqui, essa vírgula tem uma razão de existir e não é para espantar passarinho. Isso aqui é para que dê para perceber quando o motor está parado ou quando ele está girando. Então, quando ele está em movimento, você mal vai conseguir ver essa vírgula aqui. Você vai ver um objeto meio branco, meio cinza aqui. E quando ele está parado, movimentando bem lentamente, às vezes até com a força do vento, você vai ver claramente ela. Mas para que serve isso? Para que você tem que ver se o motor está girando ou não? Para o pessoal de solo, que está trabalhando no balizamento do avião ou fazendo alguma outra função ali. É de extrema importância que ele saiba se esse motor está girando ou não. Por quê? Porque isso aqui está sugando o ar ali para trás. E se tiver uma pessoa aqui na frente e o comandante dá uma potência para deslocar o avião, essa pessoa aqui na frente pode ser facilmente sugada pelo motor. Então, isso aqui serve para você ter certeza se você pode ou não chegar perto do motor para ver se ele está girando ou não. Cada fabricante tem o seu desenho, cada companhia aérea pode escolher o seu desenho. Então é isso aí. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco e a próxima vez que você for no aeroporto e vê a vírgula no motor, você já vai saber para que serve. Essa foi a curiosidade rápida da aviação de hoje. Não esquece de dar o seu like, comentar e se inscrever no canal. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho